Fala pessoal, sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje é a quinta aula do nosso curso completo sobre blockchain, smart contracts e criptomoedas. Essa é a agenda do nosso curso que eu já divulguei para você. O objetivo é tornar você aí um especialista para trabalhar como desenvolvedor de blockchain. Então a gente está trabalhando toda a parte conceitual, por enquanto, desse mundo de blockchain e smart contracts, mas nós vamos chegar na parte de desenvolvimento de criptomoedas, os tokens, desenvolvimento de aplicações interagindo com a blockchain. É só você acompanhar que toda semana tem uma aula nova. Antes de você assistir a aula de hoje, eu sugiro que você assista as quatro aulas anteriores. Isso vai te dar uma base melhor para entender o que eu vou te explicar hoje, que é o processo completo de assinatura digital. Então assista lá as quatro aulas anteriores, que você vai aprender o que é blockchain, como funciona um sistema distribuído e descentralizado, como se registra numa blockchain, o que é criptografia, o que é e para que serve chave pública e chave privada, o que são algoritmos de hash, como garantir a integridade em transações distribuídas na blockchain. Na última aula, eu estava te mostrando a parte da segurança da informação na blockchain. Por que a blockchain garante segurança nas transações? E qualquer aplicação que quer garantir segurança nas transações, precisa dos três pilares fundamentais da segurança da informação, que são integridade, não repúdio e autenticidade. E a blockchain, ela garante todos esses pilares. Integridade significa que a informação, da forma que ela saiu do ponto de origem, ela tem que chegar no ponto de destino sem ser alterada. Tem que prover o mecanismo de, o ponto destino, saber se houve ou não alteração. A integridade dentro da blockchain, ela é garantida utilizando-se algoritmos de hash, como eu te mostrei na terceira aula desse curso. E hoje nós vamos focar principalmente na parte de não repúdio e autenticidade. O que é não repúdio? Não repúdio é garantir que quem fez a transação não possa negar que fez. Porque quem faz uma transação na blockchain tem que assinar com a sua chave privada. E a chave privada, ela é única e exclusiva do dono. E quando você recebe a transação, tem como você verificar se ela foi assinada por aquela pessoa que iniciou a transação. E se aquela pessoa utilizou sua chave privada para assinar aquela transação, significa que aquela transação é autêntica, porque somente ela tem posse da sua chave privada. Então a assinatura digital, ela garante tanto não repúdio quanto autenticidade. Ou seja, assinou digitalmente, você não pode negar que você fez. E é possível verificar que quem disse que fez aquela transação, de fato, fez. Baseado na assinatura digital que ela efetuou. Hoje eu vou te mostrar o processo completo de assinatura digital. Para isso eu vou dar um exemplo hipotético, vou te explicar e te mostrar depois através de uma animação que eu produzi. Então suponha que a Alice, ela deseja enviar um Ether, que é a criptomoeda nativa da rede blockchain, para a Bob. Para que a Alice e Bob possam interagir na rede de blockchain Ethereum, eles precisam ter um endereço de wallet. E um endereço de wallet, ele é composto por uma chave pública e uma chave privada. Então tanto a Alice tem chave pública e chave privada, quanto o Bob. Se a Alice quer enviar um valor para a Bob, basta ela saber a chave pública do Bob, que é o endereço de wallet dele. Então veja nesse exemplo. A Alice abre o software de wallet dela, onde ela tem os seus Ether, que são as suas criptomoedas. Ela digita o endereço público do Bob, ou seja, o seu endereço de wallet, a sua chave pública. Ela digita a quantidade de ETH, de Ether, que ela quer enviar. Quando ela clica em enviar, o software de wallet vai pegar esta transação, os dados dessa transação e tirar o hash. Hash é um valor de tamanho fixo. Independente da quantidade de dados que tem na transação, vai ser gerado um hash de tamanho único e fixo de 256 caracteres bytes. Esse mesmo software de wallet vai utilizar a chave privada da Alice para criptografar esse hash gerado. Esse processo é chamado de assinatura digital, que é criptografar o hash daquela transação. Veja, não é a transação toda, não são os dados da transação que são criptografados para não serem vistos, não é isso. A assinatura digital é a criptografia apenas do hash, que é o resumo daquela transação. Aí o software de wallet da Alice pega esse resumo criptografado, que é a assinatura digital, e também os dados da transação, e envia para a blockchain, para todos os nós da rede blockchain. Quando esses nós recebem os dados da transação e também a assinatura digital, que é o hash criptografado, a primeira coisa que esses nós fazem é pegar essa assinatura digital, esse hash criptografado, e descriptografar. Para isso, esses nós utilizam a chave pública da Alice. E esse valor descriptografado, ele não pode ter sido alterado no meio do caminho, porque ele veio criptografado e assinado com a chave pública da Alice. Mas como esses nós sabem que esse hash não foi alterado? Eles pegam os dados da transação que vieram em texto aberto, geram um hash e comparam esse hash dos dados da transação com um hash que veio criptografado na assinatura digital. Se os valores baterem, significa que não houve alteração nos dados no decorrer do percurso, nesse caminho entre o computador da Alice e os nós da blockchain. Está verificada, então, a integridade dos dados e a assinatura digital foi executada, tanto que esses nós conseguiram descriptografar o hash que veio criptografado na transação. Todos esses nós sabem que essa transação veio da Alice, porque eles utilizaram a chave pública da Alice, que só consegue descriptografar o que foi criptografado com a chave privada da Alice, que é um valor privado, que só ela tem posse. E esse hash que é gerado na transação, ele vai ser registrado na blockchain, de tal forma que depois, digitando esse valor de hash, eu consiga saber detalhes do que foi transacionado ali, do que ocorreu naquela transação. Depois que os nós da rede blockchain verificam que a transação está íntegra, essa transação é colocada numa pool, numa fila de transações. E aí, esses nós da rede blockchain vão disputar entre eles para saber quem é que vai ganhar o direito de gravar o bloco com todas as transações que estão nessa pool na blockchain. Porque quem conseguir o direito de gravar o bloco ganha a recompensa. É o trabalho que faz os mineradores ou os validadores na rede blockchain. E esse trabalho de garantir mais de 50% de aprovação daquela transação, nós chamamos de consenso. E utiliza algoritmos de consenso como proof of work e proof of stake, que eu vou te explicar em aulas seguintes desse curso. Então, todas as transações que entram na blockchain, mais de 50% da rede blockchain tem que concordar que aquela transação está íntegra, está correta, se ali tem saldo, se está tudo ok. Somente quando mais de 50% concorda, eles escolhem um desses nós para gravar o bloco de transações com todas as transações que estão na pool, na fila, na blockchain. E essa máquina que consegue, essa pessoa que tem uma máquina que consegue gravar o bloco com muitas transações na blockchain, recebe uma recompensa por isso. É o papel dos mineradores, os validadores. É checar essas transações para ver se elas estão corretas, se elas estão íntegras, se elas estão assinadas. E quando a maioria, quando houver um consenso na rede, é gravar o bloco com essas transações na blockchain. E aí replicar a blockchain, essa atualização para todos os nós que fazem a validação. Quando isso acontece, o Bob já consegue ver no seu software de wallet que a transação, aquele valor já foi recebido. Aqui tem a descrição daquilo que eu te falei anteriormente. O software de wallet da Alice cria um hash da transação para garantir a integridade. Criptografa o hash com a chave privada da Alice, gerando assinatura digital. Envia o hash criptografado, que é a assinatura digital, e a transação em texto claro para a blockchain. Ao receber a transação, os nós da rede blockchain, incluindo o software de wallet do Bob, eles recebem a assinatura digital da Alice, descriptografam usando a chave pública da Alice, e obtêm o hash 1, que é o hash original, que foi originado no computador da Alice. Eles recebem os dados da transação também em texto claro, e geram um hash 2, ou seja, geram um hash novamente com os dados que foram recebidos. E compara-se o hash original. É igual ao hash que foi gerado naquele ponto. Se forem iguais, é porque a transação está íntegra. E aí eles colocam a transação em uma fila. E quando se formar um determinado número nesta fila, os nós da rede vão concorrer entre si para gravar um bloco com esse conjunto de transações na blockchain. Isso depois que a maioria dos nós já validaram essas transações utilizando o mecanismo de consenso. Para ilustrar o processo completo de assinatura digital, eu fiz essa animação para você. Então você pode perceber que eu tenho duas pessoas querendo interagir e fazer transações na rede de blockchain Ethereum, nesse caso. Então a Alice e o Bob, ambos possuem um endereço de wallet, que é um par chave privada e chave pública para interagir com a rede de blockchain Ethereum. Esses endereços, como você viu na aula anterior, são criados pelo software de wallet daquela rede de blockchain, nesse caso, da rede Ethereum. Então a Alice, ela abre o software de wallet dela, coloca o endereço público do Bob para quem ela vai mandar um Ether, que é a quantidade que vai ser subtraída dos 5,35 Ether que ela tem. Esse endereço público do Bob, todos os nós da rede blockchain têm acesso, porque é público. Agora, a chave privada do Bob, só ele tem acesso. A chave privada da Alice, só ela tem acesso. Então, quando a Alice preenche essa transação com o endereço do Bob, endereço público, a quantidade que ela quer enviar e clica no botão enviar, inicia-se a transação. O que o software de wallet da Alice faz? O software de wallet da Alice utiliza o algoritmo de hash, nesse caso, da rede Ethereum, utiliza o algoritmo QCAC256 e calcula o hash da transação. O que é o hash da transação? É um valor de 256 caracteres de tamanho fixo. Independente da quantidade de caracteres que tem ali naquela transação, vai ser gerado um hash de tamanho sempre fixo. Agora, o software de wallet da Alice vai assinar essa transação. O que é assinar a transação? É criptografar esse hash com a chave privada da Alice. Então, esse código de hash, esse resumo da transação gerado, é criptografado com a chave privada da Alice, fazendo o que nós chamamos de assinatura digital. Então, acabou de acontecer a assinatura digital. Por que o hash é criptografado? Para que, se interceptada essa transação, esse hash não seja alterado por um hacker. Ele vai estar criptografado e o hacker não vai conseguir ver ou acessar de forma clara esse valor. O valor resultante da criptografia realizada sobre o código de hash é um código, como você vê aí, um código criptográfico que não pode ser alterado e nem entendido no meio do caminho. É o hash que vai nesse formato que não pode ser interpretado se interceptado. Os dados da transação vão em texto aberto. Qualquer pessoa pode interceptar esses dados, pode alterar esses dados. Só que, se os dados forem alterados, tem de ser percebido do outro lado que houve uma alteração no meio do caminho. Mas o que vai criptografado, na verdade, é o hash. A assinatura digital é a criptografia do hash, que é enviado nessa transação. Então, o texto claro da transação e também o hash criptografado, ou seja, a assinatura digital, são enviados para a blockchain. Os nós da blockchain, ao receber os dados da transação em texto claro, eles tiram o hash desses dados novamente, utilizando o mesmo algoritmo de hash, que foi utilizado lá pelo software de wallet da Alice. Além disso, esses nós descriptografam a assinatura digital com a chave pública da Alice para obter, veja que a chave pública é usada, para obter o hash original descriptografado, o hash que saiu, que foi gerado no computador da Alice. Então, compara. Se o hash original que veio criptografado saindo do computador da Alice for igual ao hash que acaba de ser gerado ao receber a transação em texto claro, significa que os dados dessa transação não foram alterados. Se eles não foram alterados, eles já podem ser colocados lá na pool de transações para serem gravados na blockchain. Se por um acaso esses hashes não baterem, então essa transação é descartada porque tem-se a certeza de que houve uma alteração na transação no meio do caminho. Depois que a blockchain entra num consenso, verifica que a transação está ok, coloca na fila de transações e algum nó da rede grava isso na blockchain, isso é atualizado automaticamente lá no software de wallet do Bob. e ele consegue ver que ele tem um ETH a mais que ele recebeu da Alice. Esse é o processo conhecido como assinatura digital. Então, você usa o algoritmo de hash para garantir a integridade, ou seja, para gerar o hash e garantir que as informações da origem e até o destino elas não foram modificadas, porque se foram modificadas a transação é descartada. Você usa a chave privada do emissor para assinar, criptografar o hash, assinando assim a transação. Quem recebe aquela informação utiliza a chave pública do emissor para descriptografar e gerar novamente, gerar o hash que saiu da origem, comparar o hash da origem com o hash que foi gerado ao receber a informação. Se forem iguais, eles são gravados na blockchain, senão a transação é descartada. O Bob, por exemplo, ou qualquer nó da blockchain, conseguem saber que essa transação é autêntica, porque quando utilizaram a chave pública da Alice para descriptografar, se descriptografou é porque foi criptografado na origem pela própria Alice, com a chave privada dela. Então, a transação é autêntica? Alice não pode dizer que ela não fez, porque saiu, foi criptografado com a chave privada que só ela tem. Mas por que você tem que saber esses detalhes? Hoje existem várias blockchains, a blockchain da Ethereum, do Bitcoin, da Polygon, da Binance e assim por diante. E se você quiser desenvolver sua própria blockchain, você vai ter que implementar todos esses mecanismos nas transações, na rede, no software que você vai criar, na blockchain que você vai criar. Todo esse processo de interação com a blockchain parece difícil, mas acontece através do software de wallet. Então, vou demonstrar para você aqui a transferência de um valor de uma pessoa para outra, para você ver como funciona na prática. Não é o usuário que faz todo esse processo, mas sim é o software de wallet do usuário. Eu vou abrir aqui a minha wallet MetaMask, que eu tenho uma quantidade aqui de ETH bem pequena. Eu vou transferir 0,037 ETHs para uma outra pessoa, simulando a transferência da Alice para o Bob. Então, eu vou clicar aqui embaixo no Enviar. Aqui, eu vou ter que colocar o endereço de wallet do Bob. No outro navegador que eu tenho aberto, eu vou abrir a minha MetaMask e vou pegar aqui o endereço de wallet que eu tenho aqui. Vou copiar esse endereço de wallet. Vou lá no navegador, abro a minha MetaMask, vou iniciar a transferência clicando em Enviar. Vou colocar o endereço para onde eu quero enviar a quantidade de ETH. Eu tenho essa quantidade aqui, eu vou enviar 0,03. Não vou enviar nem toda a quantidade para você ver. Então, eu vou colocar aqui 0,03 unidades. Já coloquei o endereço do destinatário, que está no meu navegador Google Chrome. É uma outra wallet. Essa é a quantidade. E vou clicar em Seguinte. Ele vai me dar aqui a taxa que eu vou pagar. Eu vou clicar em Confirmar. E a transação vai ser efetuada. Veja que ainda está pendente aqui. Você pode ver que está pendente. Tem que aguardar um pouquinho até aparecer na Wallet Destino. Eu vou lá na Wallet Destino para te mostrar. Vamos ver se já chegou o valor que foi transferido. Já chegou o valor que foi transferido, como você pode ver aqui. Então, esse valor aqui acabou de ser recebido nesta Wallet. Então, transferir de uma para a outra. Como você pode ver, esse processo é muito rápido. Aqui na Wallet da qual eu fiz a transferência, aparece aqui embaixo os dados da transação. Se eu clicar sobre a transação e clicar na opção Ver no Explorador de Blocos, ele já vai mostrar essa transação no Explorador de Blocos, que é o site da Blockchain Ethereum, que mostra as transações que foram efetuadas. Então, ele já mostra da origem, ou seja, de qual endereço público de Wallet que partiu a transação, para qual endereço público de Wallet foi enviada a transação, qual o valor que foi transacionado, taxa. E esse daqui é o hash da transação. Lembra que a transação saiu da origem, foi gerado um hash? Esse hash foi criptografado, assinado e tudo mais? Esse é o valor do hash. Então, sempre que eu quiser saber sobre essa transação, basta vir no Explorador de Blocos e colocar o hash da transação aqui, que ele vai mostrar os dados da transação para você. Por quê? Porque a Blockchain é pública. Então, sempre que você faz uma transação, qualquer pessoa que tenha aquele hash, que é como se fosse um recibo, um resumo da transação, pode consultar aquela transação no Explorador de Blocos, que é o site da Blockchain, justamente para você efetuar consultas. Então, apesar do processo ser, por baixo dos panos, um processo complicado para quem desenvolve Blockchain, para quem utiliza Blockchain, toda essa complexidade é abstraída. A pessoa apenas coloca o endereço do destinatário, a quantidade, envia, e essa transação, todo esse processo acontece por baixo dos panos, sem a pessoa perceber ou verificar. Espero que você tenha entendido essa parte de uso da criptografia para garantir a segurança na Blockchain, porque na próxima aula, eu vou te mostrar como funciona a Blockchain em detalhes, qual a estrutura dos blocos, o que é armazenado em cada posição do bloco, como um bloco se relaciona com outro. Acompanhe aí, de pouco a pouco, a gente vai chegar até no desenvolvimento lá na frente, mas você precisa saber essa teoria, porque essa teoria vai ser importante na hora de você botar a mão na massa e fazer código, criar aí criptomoeda e aplicações para a Blockchain. Espero que você tenha gostado, esse não é um conteúdo muito fácil de explicar, nem muito fácil de encontrar, então, por favor, divulgue o canal, ajude aí dando um like, inscreva-se no canal, que é o único incentivo que eu tenho para publicar esses conteúdos para você. Então, um grande abraço e até a próxima aula, na próxima semana.